E aí, Racing na tela, e hoje uma corridinha aqui com Street Talk, no oval de US Raceway International, pacote básico aqui de pistas ovais. Vamos largando aqui na 12ª posição, bandeira verde. Já vou botar por dentro aqui desse cara. Esse aí já foi. Opa! O cara distracionou ali e já passei também. Opa, mais um, mais um. Ficou para trás. O cara errou traçado ali, espalhou demais. Já passei logo, amigo. Vamos lá, terminando a primeira volta aqui na 9ª posição. Nossa, tem um cara alagado ali, piscando. Tem outro também. Esses caras alagando é ruim pra caramba, porque você perde o referencial. Termina batendo sem saber onde o cara está, na real. Vamos lá, vamos lá. Esse oval aqui, US International Raceway, é bem pequenininho. O cara tem que ter muita paciência aqui, porque até pra botar por dentro e fazer a ultrapassagem é complicado. Não dá pra pegar vácuo nem nada, porque a reta é muito curta. Então tem que ter muita paciência aqui pra poder fazer ultrapassagens. E esse cara não para de piscar. Olha pra isso. O cara estava na linha de fora e de repente piscou pra linha de dentro. É foda, velho. Vamos lá, tem que acompanhar essa turma aqui e não perder contato. Acho que a conexão do cara estabilizou que ele não está mais piscando. A gente só me aproveita aí desse tumulto aí na frente pra me aproximar dessa galera. E me meter aí nessa confusão. Opa, espalhou. Deu bobeira, amigo. Vou passar, vou passar. Passe aí, passe aí. Essa pista aqui tem muito disso. Você perder o traçado, é muito fácil você ser ultrapassado. O outro cara ficou aqui. Esse é retardatário já. Você perder o traçado aqui, é muito fácil você perder a posição. E como as duas curvas já acabam tendo um ângulo muito fechado, fica muito difícil de você abrir uma segunda faixa aqui e conseguir contornar a curva bem na... Opa! Nossa! Nossa! Nossa, carnificina ali. A turma se pegando. Passei todo mundo aqui em terceiro lugar. De repente estou aqui em terceiro. A galera se pegou ali na reta principal. Caralho! Não sei como eu escapei ainda. Raspei no muro e tudo ali pra desviar da galera. Vamos lá, vamos lá. Terceira posição já. Me livrando aqui de todas as confusões possíveis. Se manter o contato aqui com esse carro vermelho, dá pra gente chegar no livro. 10 voltas aí, já foram a quarta corrida. Tem 40 voltas. Volta curtinho aqui nesse circuito. Esses carros aqui, o Street Stocks, que não são os mais rápidos, né? Esse aqui faz parte do pacote básico de oval do iRacing. Vamos lá, concentrar aqui que a gente já está chegando nos retardatários. É muito difícil negociar essa ultrapassagem aí com os retardatários nessa pista. E sempre tem esses doidos no iRacing que gostam de atrapalhar a corrida dos outros. Opa! O líder ficou, o líder ficou. Nossa, velho. Eu ia falando como era complicado negociar ultrapassagem. Acho que o jetardatários o cara ficou ali. Justamente ultrapassando um. Ficou pra trás, estou em segundo agora. Só me livrando das confusões. Vamos lá, vamos lá. Tentar me reaproximar aí desse carro vermelho. O senhor Tyler Tungo. O cara voltou a lagar, piscando aí. Isso é muito ruim pra mim. Magetardatário aí na frente. Tomar cuidado aqui pra... Vou terminar me enroscando com um também. Não sei, o cara que está atrás de mim ali em terceiro está se aproximando, está tirando tempo. Deixa eu passar, amigo. Deixa eu passar, amigo. Valeu, valeu, valeu. Opa! Outra ali, dando o ré no meio da curva. É bagaceiro demais aqui, ó. Bom, estou conseguindo me aproximar aqui, pelo menos. Acho que vai dar pra brigar, hein, por essa liderança. Ah, espalhei demais aqui. Se bem que o terceiro colocado está chegando junto também. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, buscar essa liderança, não errar aqui, na tomada das curvas. E esperar esse aí, ó, que ele erre, que ele espalhe, para a gente se aproximar. O terceiro está chegando. Já, já ele chega aqui para a briga. Já, já ele chega aqui para a briga. E a distância que eu tenho para o de trás também. Então, o cara chegou. Vamos aproximando ali de mais um retardatário. É sempre tensão aqui que eu fico. Eu não encontro um retardatário aqui. Vamos lá, estou chegando, estou chegando. Abrir agora a vigésima volta. Chegando na metade da corrida já. Como eu falei, isso aqui é corrida de paciência. Tem que ter muita paciência. Para não cometer besteira. Esperar, talvez, o cara cometer alguma besteira, algum erro. Algum deslize. Só ter paciência que as coisas fluem aqui. Vamos lá, vamos lá. O negócio é não deixar esse cara abrir muito. Opa, ele espalhou um pouquinho ali. Ah, agora sou eu que espalhou. Vamos que vamos, vamos que vamos. Agora o cara que está atrás está mais perto de mim do que eu estou perto de mim. Começar a me preocupar mais com quem vem atrás do que em perseguir esse cara. Tem uma tuíde retardatária aí na frente já. Opa, espalhou, espalhou, aproveitar aqui. Isso aqui eu não quero, é deixar um retardatário entre eu e o outro cara. Manter sempre a cola aqui nele. Se bem que o terceiro chegou de vez, o cara colou aqui na minha traseira. Vai ser foda agora. Não consigo passar esse cara logo agora nessa curva. Estou passando, estou passando. Não sei se ele espalhou ou se ele abriu para eu passar, mas... Estou aí, estou aí, estou na cola ainda. Perseguição aqui, implacável. Vamos buscar essa vitória. Isso, o cara chegou de vez agora. Nossa! Ah, caralho, espalhei muito aqui. O cara passou. É, como eu ia falando anteriormente. O cara espalhar aqui é muito difícil conseguir segurar a posição. E para quem está atacando é sempre isso. Esperar o cara cometer um erro para se aproveitar disso. Terminei errando ali, mas estou na briga ainda, estou na briga. Só manter o ritmo aqui que dá para acompanhar esses dois. Estou na briga pela vitória ainda. Tyler Tumbo e Tyler Sandlin. Dois caras aí na minha frente. Vamos lá, eu só não quero perder o contato com eles dois. Para poder entrar aí de vez nessa briga pela vitória, pela liderança. Já que eu estou com uma distância boa, vantagem boa para o quarto colocado. Mais de 5 segundos. Esse cara acho que não vai ameaçar mais. Dá para me preocupar aqui só com a perseguição desses dois caras aí. O cara grudou de vez no líder. Essa briga deles aí eu posso me aproveitar para me aproximar mais. Mais um retardatário. Vamos que vamos, vamos que vamos. Negócio é não perder tempo ultrapassando esses retardatários. Abrindo a volta 30 aqui, parte final da corrida já. O que é isso, velho? Esse cara sambando aí na minha frente. Não tem uns caras muito doidos aqui no MyRacing, velho. Aí, 10 rodas para o final. Pressionar aqui para pegar esses doidos aí. Vamos que vamos. O líder está espalhando sempre aqui nessa segunda curva. O cara pode acabar se aproveitando disso. Eu estou por dentro ali. Vou só assistir aqui, só assistir aqui. Vai que eles se enroscam. Aí, já consegui tirar um tempinho. Quero isso aí. Que eles fiquem brigando aí que está para me aproximar mais. Vamos dar para essa briga aí pela vitória. Opa, espalhei um pouquinho aqui. Olha os dois ali, porta a porta. Estou chegando, estou chegando, meu velho. O cara começou a alagar ali. Esses carros no MyRacing começam a alagar, o carro fica pulando. Porra, é essa? Colei, colei. Cheguei. Cheguei aqui, meu velho. Vai para a briga. Nossa. A espadazinha. Desnecessária ali no muro. Mas cheguei. Cheguei aqui para a briga. Agora é botar pressão aqui. Vamos que vamos. Opa. Caralho. Nossa, velho. Esse cara aí errou e jogou o outro para fora. Não, foi safado é isso aí, velho. O cara... Vindo a perseguição massa ali. O bicho errou e jogou o outro para fora. Não, foda isso, velho. O cara vem fazendo uma corrida massa. Aí vem o outro escroto e foda você. Vai tomar cuidado com ele aqui para ele fazer a mesma coisa comigo, né? Voltas finais aqui. Esperar ver se ele comete algum erro para eu conseguir colocar por dentro. Esse cara aí já deu para ver que ele... Opa. Raspou. Não deu, não deu ainda. Já deu para ver que esse cara aí não é... Não é dos mais limpos, né? Tomar cuidado aqui com ele. Para não acabar no muro feito outro cara. Traço nem melhor que ele aqui. Duas voltas para o final. É tudo ou nada agora. Vou botar por dentro. Olha ele me fechando. Nossa, velho. Ele sabia que eu estava por dentro e resolveu fechar aqui. Esse cara é muito safado. Mas agora eu passo, agora eu passo. Nossa, vou jogar duro com ele também. Passei, passei. Tá aí, liderança. Abri a última volta agora. Caralho, espalhei luta aqui. Ele vai botar por dentro. Jogar limpo aqui com ele. Manter a faixa. Puta que pariu. Filho da puta, velho. Caralho, esse cara é o completo Dick Vigarista, velho. Eu mantei meu carro reto. Dei a faixa de dentro para ele. Mas que filho da puta. Assim é muito bom ganhar, velho. O cara bateu em todo mundo. O filho estava massa. Terminar aqui na quarta posição. Perdi aí para o Dick Vigarista, que o cara bateu em todo mundo para poder ganhar. Dei a faixa de dentro para ele. Não puxei. Isso aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí